É louco, dá hora de jogar com os malucos no OTS. Vocês curtem, rapaziada? Não, o efeito eu vou colocar depois. O efeito vai ser de verdade, meu mano. Vai ser de verdade, meu mano. O bagulho tá de verdade, tá de verdade. Comprar um webcam, um mouse, um teclado, de verdade. Aí, quem quiser brotar, é só brotar. Ai, lindão. Vou pegar meu Blitz aqui e é nóis, velho. Blitz, vai jungle aí, vai jungle, pode jungle se quiser. Ah, que mano é jungle? Não, mas eu também jogo, mano. Você não tá respeitando meu Blitz. Aquela coisa, né? Aquela coisa, meu Blitz? Meu Blitz é o mais conhecido de Demacia, filho. Oh, na moral, se a gente não alindar esse jogo, é free game, velho. Não, não vem com alindar, não. É 0-10 que eu tô dizendo. Não tem como tomar uma tortura, mano. Ih, arlindão já vai de alindância. Aí, GG. Oh, não tem como vir top aí, não? Oh, Noc, não tem como vir dar uma passadinha top? Nível 1. Nível 2. Oh, passa aí, nível 2. Ah, dá pra daivar, pô. Nível 3. Oh, dá pra daivar. Nível 4. Oh, vem daivar. 5. Daiva. Vamos invadir o Red lá, chega aí. Eu tenho o Flash, eu tenho o Flash. O Pip tá superando de Blitz, cara. Meu Deus do céu. Mano, confia no meu Blitz. Na moral, mano, Stark tá aí no lobo do cara, filho. Eles não tão dando ghost, não. Esse cara aí vai trolar o game inteiro. Tá tudo aqui. Quem? Eu? Que isso? Aqui, ó, já botei até o Art aqui pro jungle. Calma aí, tô chegando. Meu contra o 4 tá no Astos, velho. Tá make. Vai, eu desço, eu desço, eu desço, eu desço. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Vem, 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 vem. Ih, mata o Vartinho, o Martinho. Aí, levantou. Peguei, peguei. Ih, Flash Kate, Flash Kate. Não sei se eles tão dando ghost, mas como? O que é isso? Meu Deus. Ó, Kate sem F, hein. Vai, 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 vai. Ai, pisei. Meu Deus do céu. Tamek, 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 Tamek. Fearsado. Tamek, Tamek. Tamek, Tamek. Aquila. Pelo amor de Deus. Freeza, freeza, freeza aí, God. Ó, agora é tu e Deus, velho. Vou dar um homing ali. Meu Deus, eu tô no TP lixo aqui, velho. Tem que dar um TP aqui. Meu, ela tá de TP. Caralho. Vai, vai. Se eu morrer aqui, é o kit. Se eu morrer, é o kit. Se eu morrer, é o kit. Anda pra baixo, anda pra baixo. Ó, namorado. Mano, quem que foi o estagiário que colocou esse slow no W, velho? Sério mesmo. É muito estagiário isso mesmo. Ah, vai tomar no cu, velho. O Blitz tá muito forte, eu vou botar um slow aqui no W. Bora. Tamek, Tamek. Oh, relaxa, relaxa. Ale, saiu vivo. Tá vivo, tá vivo. Só sai, só sai, só sai. Tamek, ela tá morta. Ela tá morta, ela tá morta. Confia? Cadê a Evelyn? A Evelyn tá topside, 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 topside. Ai, papai. Aí, ó, Tamek, Tamek. Vazou, velho. Tá, voltou aqui? Armei o carro. Ó, perdeu o minion. Ó, tá, Tamek. Mas tem uma Evelyn aqui, eu acho. Não, a Evelyn tá topside ainda, relaxa. Fica, fica no covo, fica no covo. Eita, tem uma Evelyn aqui. Tem uma Evelyn, sai, 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 sai. Pô, sai daí, a botinha tá... Segura o seu wave aqui. Faz o drag aí. Ai, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Pudeu, meu. Cara, não deixa da base. Você quer que eu jogue com outro cabeçudinho? Já fica suave com outro cabeçudinho. Ó, tem uma Evelyn aqui. Shape, 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 shape. Sai daí, Tamek. Toma aí, tá tranquilo, relaxa. Tamek, Tamek. Tamek, Tamek. Tô colante, tô colante. Ó, o bot tá minha, hein. Ó, vamos de drag. Tá sem pólvora. Vem sem pólvora, vem sem pólvora. Me ajuda a quebrar pink aqui. Faz drag, faz drag, faz drag. Fique usado aqui, hein. A Evelyn tá 6. Ó, peguei, peguei, peguei. Foda-se. Uuuu, morreu. Lixo. Ah, respeita o Pipi Blitz, parça. Nossa, eu jogo muito. Ó, acabei com o bot nesse... Nessa... Ah, velho. Quer matar a Jana? Quer matar a Jana? Só puxa aí e vamos de base. Ó, o Heimer... O Heimer tem flash? Não. Ei. O Heimer tá morto. Meu Deus, a... Não, morre, morre, morre. Morre não, morre não. Ué, mas esse flash pra quê? Ah, eu fui quem tá ajudado, né? Mano, até a Evelyn tá bot side, tá? E o bot tem tudo. Meu deus do céu. Meu Deus. Pelo amor de Deus, rapaziada. Aí amigo. Tu tá no cove aí ou? Craulean? Desconfiar em mim? Desconfir em mim? Smith. Cindy, brilha, brilha. E, caralho, velho. Ô, mas se vocês querem daevar eu posso dar TP. Eu achei que ele tinhaוט cara, mano. Se não tivesse wichtig, não cancelo nada mais. Eu acho que tem, pode ser. Não tem ninguém, não tem ninguém. 미국. Foda-se, então, foda-se. Calma, 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 calma. deixa eu chegar velho, ela tem ult, fudeu tem que puxar primeiro velho foda-se, eita porra nossa ai vem saindo, vem saindo rapaziada ta mek, ta tudo certo isso mano, ta deixando o clavão lá atrás to gostando disso o clavão ta suado o clavão ta suado o clavão ta de fute como é que eu vou dar evaq? foi troll, foi troll matou ah quase clavão eita eita peguei 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 mano eu não peguei, ah peguei assist ah velho ela vê ta jogando domino é só o arlindão ta aqui arlindão eita no mana my bro ai eu puxei que isso meu deus paga na pra made rapaziada que isso velho gente to ficando triste aqui nesse premade que isso que vem que tu puxaram pra me matar tio não mano vai nascer o dragão ai vamos de drag tem que ter confiança se não a praia não sai arlindão na velocidade quebrou o barril saiu correndo vou tentar matar mas eu posso morrer aqui arlindão vai tomar o w do raimer que isso o caminhão ignite velho desagradável vem music mata sua porra ai velho luta 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 vai tomar no cu velho ai ele parou no auto ataque ai o bot lane ta chegando ta nada ta nada caralho mano esse cara é smurf vai dar prazer pega a fruta lá pega a fruta na real que oh puxei 3,2,1 puxei vai 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 essa agua aqui esse drums a minha mão é leve a minha mão é leve a minha mão é leve nem tem range que jogo nem tinha rage que jogo ment Royal O cara tava na tua frente, velho. Se eu jogar Redenção A, você sola ele ou, Portuga? O bonde vai fechar aqui, pelo amor de Deus. É, vem junto o Bleach, vem. Não, meu Deus, aí foi. Aí foi, precoce. Pô, eu não sabia que essa puta tava aqui, velho. Porra, tu falou, velho. Que isso, Pipe? Que isso, Pipe? Ai, 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 ai. Tô indo aí, Narebinha. Calma, tô tanque. Chegando, chegando, chegando. Morreram, morreram, morreram. Tá morto. Cara, eu tô aqui no Nareba. Tá morto. Me. Então vai, tá morto, então. Me. Que isso. Clavão é amigo, é amigo. O Clavão tá na amizade. Não, outro mais, bote. Que isso, cara? Tô esperando tu ir pra cima. W, porra. Porra. Ai, Clavão. Aí, Clavão. Pelo amor de Deus, Clavão. Aqui, a Clavão. Aí, ó. Tem segredo, não? Ó, tem a Evelyn. Ô, tá minhada aqui, velho. Calma aí, calma aí. Deixa o carro, deixa o carro. Só o Remedick andando coer. Eita. Nossa, tá meio aqui. Vai me perdi essa porra. Ó, a Kent tá morta. Uh, vem pro pai. Redenção, redenção, redemption, redemption. Uh, uh. Ah, pelo amor de Deus, meu. O Brits é quente demais. Ó, peguei a Jana. Cadê? Peguei. Não, não, não. Tô sem ojo. Sem ojo. Tô sem ojo. Tô com o marco, porra. Nossa, na moral, a gente... Vai ter blue, vai ter blue, bora pro boy. Pô, a gente podia ser um time, né, velho? Olha isso, cara. Quer fazer submarino, está assim? Meu Deus. Submarino, revende? O nosso bot tá super entrosado. Vai dar bom, tio. Ah, nessa porra, hein? Nessa porra, hein? Esse blue aí tem nome, viu? Falei nada não. Ó, becoa. Ah, jope, já. Ah, não. Ih, caralho. Nossa. Aí, silenciei. Nossa senhora, já ganhei eu. Ah, e o clovão comprou a pistola, porra. Nunca perdi com o clovão no bot. Ó, o dragão, ó, o dragão. Objetivo, tio. Objetivo. Cadê a macro play? Eu vou puxar essa porra aqui e vou entrar na jungle do porra. Tô porra. Olha o netinho. Tocador de berimbado. Ah, pelo amor de Deus. O que vocês querem que eu pegue? Pode falar. Faltava uma moto. Eu morri, mano. Eu morri. Vou pegar a Evelyn, na moral. Essa cut, ela tá cut, né? Ó, Kent, ó, Kent. Falou. É, ele maravilhinha, treinado, tá? Pelo amor de Deus. Que isso, velho. Ó, é flechinha, Jana. Que isso, tem maravilhinha, Kent. Eita, fudou. TP em nove. Ô, dá TP top lá, ô, Element. Bora lá, bora lá. Bora lá. Eu tenho oito. Pegou, pegou? Meu Deus, esse blitz aqui, velho. Sério, louco. Ó, peguei, peguei, peguei. Pegou a visão? Nossa, de trivela. Eu tenho tudo, tenho tudo, tenho tudo. Ah, só sai, só sai. Ó, me ajuda aqui, time. Pelo amor de Deus. A gente tá fumando os caras aí, mano. Faz aí, faz aí. Ai. Nossa, chegando pra dar um tirinho. Antes de start do que nunca, né? Mas tudo certo. Que boa é esse, mano? Na real, o Crawling 1 tá ali no mid. Que isso? Vai, aí. Vai, já era, filho. Eita, rapaz, que viagem. É, eu não chego na nossa moça. Caralho, lindão. Tomei bom, boa, Lindo. Socorro, socorro. Clavo é o rio, 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 rio. Que rio, velho. Rio mesmo, rio, doutor, cara. Meu, mano. Que piado, mano. Vem tabar aí, vamo, time. Bora, 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 bora. Pega o Johnson aqui. Ô, Crawling, pelo amor de Deus, Crawling. Não, velho, que isso? Objetivo, mano. Dá pra fazer essa porra aqui, mano. É, vamo aí, pô. É amigo, é amigo. A gente vai virar neles e vai fazer dois versos todos ali. Eu vou roubar, eu vou roubar. Aqui, ó, aqui, ó. Calma aí, vamos... Ah, mano. Tá, velho. Mano, só tu falar quem que cê quer que eu mato, mata a porra. Mata a Alessandra aí. Vou pagar a luz. Peguei. E tu paga no escurinho. Comeu no escurinho, comeu no escurinho. Eita, fodeu. Não, cheguei, cheguei, bengalo. Cheguei, cheguei. Tamek, Tamek, Tamek. Tem o quê que matou o cara aqui? Vamo, vamo, não para. Don't stop. Vem aqui. Tô na torcida. Aê, Tamek. Ah, pelo amor de Deus. Tô na torcida, papai. Ó, vamo, cara. Vamo, cara. 3, 2, 1. Vai lá, vai lá, vai lá. Eita. Ih, não vai lá. Não deu. Puxa, que azar, velho. Aí, rapaziada. Frio, hein. Carregando na nebinha ainda. Vê se pode. Carregando na nebinha é meu peru, Arlindão. Pelo amor de Deus. Não, me fala o nome do soldado que te resgatou do diamante, ô netinho. Que isso, cara de cacarão. Não, ano passado. Não, ano passado tava como? Pra ficar justo não honrei ninguém, velho. Pra ficar justo. Até louco. Não, pô, pra jogar pra cara aí, não. Aí... Falou pra vocês aí, mano. Se cair junto é nóis. Valeu, rapaziada do game. Cair junto é nóis. Valeu, valeu. Valeu, valeu.